Olá, queria convidá-lo para fazermos uma viagem até ao Dubai, uma viagem virtual. No dia 9 de Fevereiro, às 18h de Portugal, 22h de Dubai, vamos entrevistar a Vera Maia e a Sónia Costa, duas portuguesas que estão a trabalhar no Dubai, e por isso vamos conversar com ela sobre como é que está a ser o desafio, como é que é a experiência, como é que é a adaptação, e também o que é que pode ser feito, quem tiver vontade de trabalhar fora de Portugal, especialmente no Dubai, que contactos pode fazer, como é que se pode preparar para tal tarefa. Por isso, 9 de Fevereiro, às 18h de Portugal, acompanhe-nos em direto em vascomarques.net barra YouTube, neste endereço, ou então aderindo ao evento no Facebook. E passamos agora a palavra à Vera e à Sónia. Olá, eu sou a Vera. E eu sou a Sónia. Estamos aqui no Dubai. E queremos convidar-vos para se juntarem a nós no dia 9, num hangout, que vamos partilhar com vocês um bocadinho da experiência sobre como é viver e trabalhar por aqui. Até dia 9!